Senhor, eu quero te lembrar do meu arra que é uma graça especial, essa história do local do meu mundo na faculdade ... ... ... ... O que é que ficou aí? O calor foi lá? Aham O calor foi lá? Aham O calor foi lá? Aham O calor foi lá? Eu sei que Eu vou copiar só o fogo da mulher da outra aqui E eu 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 Não Eu 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 Boa noite tudo! E não me gusta tomar Que latinho, saboroso Mas eu sinto um tão gostoso Que me pareceu Que latinho, amoroso Arrondos de uma casa Eu quero mais Eu quero mais Vou ligar pra ela e vou dizer Vou ligar pra ela e vou dizer Vai te fuder Vou ligar pra ela e vou dizer Vou ligar pra ela e vou dizer Tá vendo que tá sambando? Vai te fuder! Vamos fazer um som aqui, ó. Eu só tô com a vaca entre eles. Irmã, agora eu quero me tocar uma nega. A minha nega foi império, mas até a próxima. Vamos fazer isso. Vamos chegando. Vamos embora. É no balanço costando o som que eu vou começar a fazer. Assim, ó. Samba, samba, samba! Samba, samba, samba! Samba, 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 samba. Se o amor que me entre, botar no castigo ela tem que melhorar. Eu venho na minha em primeiro lugar, ela tem um chame que não dá pra desistir. Se eu for brilhar no papo dela, eu vou cair. A virtude de dom, canela é emoção. Eu convejo pra minha atenção. Ela não merece o amor de mim, botar no castigo ela tem que melhorar. Quando ela souber, Regina, o Rafa, as nossas esposas, as nossas mulheres que nos conhecem, muito bem, tem que aguentar na porta, o papel do cavacinho, o dia todo é chato, hein? O que é que é delícia aí? Tem alguém que se acha delícia aí ou não? Não escutei. Tem alguém que se acha delícia aí? Quem é que quer dançar o delícia aqui em cima depois? Eu vou ver. Eu vou chamar, hein? Não. Essa pra quem é delícia? Vai lá, delícia. Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Eu vou acelerar, 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 eu Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Alá, 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 al Tem alguma corajosa pra subir aqui, senhor, pra dançar ou não? Pode subir aqui pra um lado, então. Tem alguma corajosa pra dançar o delícia aqui. Tem? Tem ou não tem? A corajosa pra subir aqui, vai ganhar um beijo de um taque, hein? Nosso poderista. Quem subir aqui, vai ganhar um beijo. Nosso poderista. Ó, já subiu. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Aí, vai, Du, vai, Du. Olha o bem, olha o bem, na frente, na frente. Ó, nós meninos aqui. Vamos ensinar como é que é a dança do delícia. Porque o mais, Du, tá subindo. Eu quero que vocês aprendam aí embaixo. Como é que dança? A dança do delícia. Alô, coecada de portão, hein? Aí, coecada. Aproveitem. Os maridos estão levando o milicão, hein? Reboça, não é que eu vou apoiar também. É o seguinte, todo mundo pode ir com as filibas assim, ó. Um, dois, um, dois, três. A lá 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 Orelha! Segura. Quem é que gostou aí? Eu não. E quem gostou? Quem gostou aí grita? Quem é que quer mais uma vez grita? Mas não, não. Não! Mais alto! Não! 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 Ai ai ai! 1, 2, 3! Que delícia! Vamos a acutir! Que delícia! 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 Valeu meninas! Muito obrigado! Papá! Dá um gostinho! Os jovens aí! Os que estão casados com a apanhar! Estão casados com a apanhar aí! Que olhe! Olho daqui! Olho! Olho, Diego! Eu também não! Mateus também não olhou, né? Mateus é típico! Olho! Olho Josué! Josué! Todo mundo dançando comigo! Que delícia! Que delícia! Vamos dar com ti! Que delícia! Que delícia! Vamos dar com ti! 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 Que delícia! Oh mulherada! Essa noite! Que delícia! Que delícia!